Música Oi pessoal, bem-vindo aqui nesse novo Café com Dalton. No café anterior eu falei sobre a questão do lançamento do meu livro A Dança da Mãe Divina nos Céus dos Corações. Eu falei sobre ele. Ele está livre, grátis, aberto, em PDF, lá no site consencial.org. Ficou lindo, maravilhoso, desde a capa até a última folha. Ficou muito bonito mesmo, muito universalista, com aquela energia win-win, doce, feminina, muito legal. E aconteceu um fenômeno de um dos amparadores do livro, que me inspiraram a escrever partes do livro, não todo ele. E nem falar com o meu amigo lá em São Paulo, Wagner, que é um sensitivo que tem uma sintonia muito mais fina que a minha. Aí ele falou com o Dalton para eu confiar mais na minha intuição e tal. Então, ontem num curso que o Wagner dá fechado, totalmente em off, para determinada turma em que eu me incluo, eu e o André nos incluímos, e que não pode ser divulgado em aberto, mas eu vou divulgar só esse trechinho, que não tem problema, tá? E vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, vocês aguardem aí, que eu vou editar o vídeo, né? Eu vou cortar, vou pôr o Wagner, e depois dele eu também entro no curso contando o caso do meu ponto de vista. Ok? Eu queria começar a falar, vai aparecer. Tá, Dalton, é o seguinte. Alô? Eu vou contar primeiro, tá aqui o Dalton, meu amigo desde o Rio de Janeiro, o Dalton, ele morou em Foz do Iguaçu, lá no CAEC do Valdo Vieira, foi um dos caras que foi lá para organizar, o Dalton mora hoje em Curitiba, tem vários livros lançados, ele é o organizador do site consciencial, o.org, com um monte de coisa legal, é o marido da dona Dedéia, dona Andréia também, fantástica, esposa dele, que tá ali. Fala para a Andréia aparecer aí também, o Dalton. Dedéia, dá oi. Cadê a Andréia? A Andréia é a dona do Dalton, né? Ativa seu som aí, ô Andréia, deixa aí, dá um oi para a gente. Oi. Tudo bom? A Andréia é a dona do Dalton, manda no cara lá, então. O Dalton. O Dalton tá fazendo mais um livro sobre Dharma, ele tem um sobre Karma, agora um sobre Dharma, muito legal, quando sair eu vou avisar para vocês, e tem uma historinha que eu vou contar primeiro, e depois o Dalton vai emendar. É o seguinte, o Dalton falou para mim que estava fazendo um livro sobre a Mãe Divina, né? E que ele estava sentindo vibrações assim da Maria, Mãe de Jesus, ele foi bater o papo comigo pelo WhatsApp, né? Mas eu não tinha visto ainda o material, e o Dalton falou para mim, vou mandar para você o PDF, para você dar uma olhadinha, vou mandar a capa do livro, né? E ele disponibilizou o download no site dele, que o Diego botou semana passada, aliás, o Diego vai botar de novo aqui agora, ele vai colar no chat, vocês podem baixar diretamente nesse link o livro do Dalton, da Mãe Divina, e aí você consegue colocar a capa também? Ele vai colocar a capa aqui também para vocês verem, a capa que o Dalton mandou, e só um instantinho, Dalton, eu vou contar para vocês o que aconteceu, o Dalton vai contar o que rolou lá. Cadê? O Diego está atrapalhado aqui hoje, gente. Está na TPM, a internet dele está ruim, daqui a pouco ele coloca aí para vocês. É o seguinte, foi. Foi, está aí, gente, ele acabou de colar o endereço aí, o link, para vocês baixarem o livro do Dalton, da Mãe Divina, a capa não dá para você botar agora. A capa, eu acho que se eu comprar, eu não quero analisar, se eu comprar... Tá, então vocês vão ver a capa lá no site. Seguinte, eu ainda não tinha visto nada do livro, isso deve ter uma, sei lá, duas semanas, não sei ainda, e não me lembro, eu estava sentado lá no outro quarto, fazendo um trabalhinho de energia, apareceu um padre desencarnado, um homem de uns 60 e poucos anos, barba russa, cabelo assim, sabe aqueles albinos, que tem aquele cabelo bem branco, né, russo branco, na minha frente, uma atmosfera, ele lembrava, Dalton, o rosto do Charles Webb e da Led Bitter, mas não era, era muito parecido, eu lembrava, né. Apareceu vestido de padre, né, com hábito, e eu senti a energia dele muito boa, e aí eu falei assim para ele, o que você aparece como padre? Ele falou assim, é só uma mera formalidade, porque a minha última vida foi assim, é mais fácil para mim, mas não leva em conta a aparência, sim, o amor que eu tenho. Eu falei assim, para você, o que é tudo? Ele falou assim, Cristo, e ele falou Cristo como totalidade, ele não falou Cristo na cruz, veja, era um padre, gente, alguém que trabalhou aqui, né, fez o bem dentro da igreja católica, e hoje está com uma visão maior do lado de lá. E eu senti a energia boa dele, ele foi estender uma flor vermelha para mim, e aí falou assim, eu estou inspirando o seu amigo Dalton a fazer alguns dos temas do livro. Eu não tinha visto o livro ainda, e aí ele queria que eu soubesse disso para eu falar para o Dalton, para o Dalton confiar mais na intuição, né. Aí depois eu liguei para o Dalton para falar com ele, que eu tinha visto esse padre que eu nunca tinha visto, e eu achei que esse padre atua na região sul do Brasil, onde a área católica é muito forte, essa atmosfera é muito forte, e ele se identificou como um dos mentores que estava inspirando o Dalton. Aí eu contei para o Dalton, falei, Dalton, você vai contar isso para a gente. Então o Dalton vai contar aqui agora o que ele fez do livro, e essa informação o que acrescentou para ele, para vocês terem uma ideia de como é que é essa interligação dessas coisas. O apelido do Dalton é Mice Fio. Mice Fio, fale. Boa! É o seguinte, antes eu quero falar para vocês, o Wagner aceitou fazer o prefácio do livro, viu? O livro, o Carmen, ele demorou só três meses a me entregar o prefácio, e ele não estava tão ocupado quanto ele está hoje, ele está fazendo live de terça até sábado, e fora o programa de domingo na Mundial, então ele vai demorar três anos a me entregar esse prefácio. Bom, a história do livro é o seguinte, Wagner, começou em 2005, né? Sábado aqui em casa, eu e a Andréia fazemos tudo, cuidamos de casa. Aí era um sábado muito bonito, estávamos fazendo a faxina, e a Andréia já me conhece. Se tem hora que me dá rompante de inspiração, eu largo tudo e vou escrever, sempre tem um rastro e um pronto. Aí me veio aquele rompante, aquela emoção, comecei a escrever e estou estourando. Eu estava emocionado demais. E essa foi uma mensagem da Mãe Divina, a mais bonita de toda a minha vida. Até hoje eu não escrevi uma coisa mais linda do que essa. Esse texto, claro que ele está no livro da Mãe Divina, mas eu pus também no Mensagens de Ramatiz, como mais um texto mediúnico. Aí passou, eu falei, puxa, seria tão legal escrever um livro sobre isso, mas eu não tenho condição não, é muita areia para o meu caminhão, como é que eu vou me inspirar, como é que eu vou fluir? E deixei para lá. E até o ano passado, de vez em quando, surgia uma inspiração sobre essa energia feminina. E eu escrevia, mas eu falava assim, é só mais uma inspiração, é uma coisa eventual, uma coisa aqui, uma coisa lá. Aí um ano aqui eu fui escrevendo uma coisinha, o outro ano eu escrevi outra coisa. Aí chegou setembro de 2019, eu falei, eu estou sentindo inspiração. Aí eu fui para o quarto e eu escrevi esse livro durante três dias seguidos. Eu passei, eu fui para a cama, recostado na cama. Aqui, o livro aqui, nesse bloquinho pequeno, ó, tudo manuscrito, tudo manuscrito, tudo rabiscado. Eu enchi ele em três dias, né? Teve coisa que eu não pus no livro, porque essa versão eu não quis que ficasse técnico. Eu tinha umas práticas também da Mãe Divina, inspirado. Esse eu vou deixar para sair no impresso. Quando você me entregar o prefácio, eu vou fazer uma revisão, acrescentar alguma coisinha, aí vou disponibilizar o impresso também. E a gente vendo as coisas ali nas redes sociais, né? Essa energia negativa, aí eu ouvi uma voz me falando, cara, libera esse livro de graça, vamos ajudar a melhorar as energias, a melhorar o psiquismo, vamos soltar essa energia carinhosa, essa energia doce. Eu não prestanejei, falei, só se for agora, né? E corri atrás, os textos, eles já estão assim, isolados como postagens no site, um a um, né? E assim que eu digitei o último, eu montei o livro. E é isso. Ah, é a capa. A capa ficou linda. A capa ficou linda. Mostra aí. Você tem como mostrar aí? Eu tenho. Eu imprimi a capa. Eu não tinha visto a capa ainda, pessoal. E o padre me apresentou uma flor vermelha. Quando ele mostra a capa... A minha câmera é ruim. A minha câmera é ruim. Espere um pouquinho para mostrar a flor ali embaixo. Olha lá. Está vendo? O lótus vermelho. O padre me deu uma flor vermelha, né? E no livro, o Dalton fez alguns textos também ligados à Maria, Mãe de Jesus. Eu acho que esse cara ficou nessa faixa. O livro saiu bem universalista. Eu tentei pegar todas as atmosferas, né? A Mãe Preta, né? A menina. Eu tentei pegar tudo. Eu nem me lembro o que eu coloquei no livro. Mas ficou realmente, ficou assim, muito carinhoso. Ficou um doce o livro. Eu me emociono com ele. Muito bom mesmo. Que legal. E agora o pessoal está com o link aí para baixar. O pessoal vai baixar também. Que legal, viu, Dalton? Parabéns. Bem, então foi isso que aconteceu. Foi uma coisa inusitada, né? Eu fiquei muito emocionado porque... Quando a gente é universalista, o leque de amigos espirituais que chegam para te assessorar é muito maior, né? Eu conheci um grande médium projetor consciente brasileiro que detestava a cultura do Oriente. Então, os amparadores dele eram mais ocidentais. Natural esse processo, né? Havia exceções. Mas eu acho que a gente que realmente... Se não lhe come a cadeira. A gente que é universalista pode receber padre, freira, né? Ateu, crente, espírito ateu é legal, né? É o ex-ateu. Do Oriente, do Ocidente, chinês, japonês, né? de todas as raças, de todos os locais, de todas as espécies. Índio, né? Então, é muito legal a gente ser realmente universalista e procurar esse sentimento limpo de despreconceito, né? Pra poder escrever pra todas as pessoas e poder receber, poder captar esses conhecimentos, essas culturas extrafísicas de oriundos, né? De todas as histórias, eras e locais do globo terrestre. Então, isso é muito legal mesmo, tá? Então, hoje eu fico por aqui e agradeço a vocês mais uma vez a presença aqui no Café com Dalton. Muito obrigado. Tudo de bom. Música 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 Música